Oi, bom dia! Hoje eu tirei uma parte da minha manhã e aí eu comecei a fazer e aí eu vou gravar para o canal, vou dividir esse momento que eu estou tendo com o pessoal, que é separar umas imagens dessas revistas antigas que eu tenho, que eu não vou mais usar, para depois eu montar, usar nos meus cadernos de memória, nos junk journal, que tu vai te inspirando, vai usando essas imagens para botar nas páginas, para fazer uma montagem, e aí eu fui separando, eu fui cortando, são imagens, aqui é uma imagem de uma mesa, ó, mas que está super bonita, porque tem flor, tem esses amarelinhos, e aí tu pode montar, pôr outras coisas em cima, entendeu? Vai fazendo as montagens, e aí eu vou botar tudo dentro de um plástico e vou deixar separado, olha esse aqui que bonito, isso aqui parece uma coxa de patchwork, e aqui com esse fundo, de repente daí eu uso, corto em outras partes, e aí eu estou fazendo aqui e eu queria te mostrar, olha, olha essa imagem aqui que linda, ó, então por que que eu estou cortando agora? Porque eu, depois fica mais fácil eu separar aquilo que eu quero, para a minha própria inspiração, do que eu parar para fazer isso na hora, ah, o que que eu quero, quero montar uma página, eu quero o que eu quero fazer, então eu estou separando algumas coisas que me interessam mais, que me chamam mais atenção, e então é isso que eu estou fazendo, e eu queria dividir com vocês, então eu vou olhando, isso aqui é uma revista de Natal, que tem várias coisas de Natal, que eu não vou mais fazer, porque eu não monto mais árvores de Natal, eu não monto mais, eu não uso mais, Papai Noel faz muito tempo que eu já tinha decidido que eu não ia mais usar, então eu estou olhando folha por folha, procurando ver o que que me chama atenção, o que que eu posso usar, para depois eu montar, ah, essas folhas, né, então depois eu, para eu poder utilizar, olha essa página aqui que bonita, começa a mão, eu já vou tirar, eu vou, eu arranco o rosto, rasgo, claro que esses detalhes aqui, essas escritas não me interessam, não é isso que eu preciso, então eu só estou fazendo isso aqui, ó, eu recorto, e vou deixar pré-selecionadas, né, aí eu deixo dentro de um saquinho, e depois eu consigo montar uma página, ó, eu tenho uma página montada, tá vendo, tem uma página aqui montada, eu consigo criar em cima disso aqui, depois eu quiser rasgar, fazer rasgadinho, que fica bem interessante, e por que que tem que ser, ah, tu parar para fazer isso, porque isso demora, né, tu tem que recortar, faz uma bagunça, minha mesa está uma bagunça, então eu resolvi fazer isso, olha aqui, isso aqui parece que não, é uma caixa, né, de um presente, mas que no, deixa eu vou rasgar a folha que fica mais fácil, que de fundo para o que eu uso é interessante, ó, para colar alguma coisa em cima, provavelmente depois eu vou mostrar para vocês aonde eu coloquei essas folhas, né, que eu estou, está para acontecer algo em setembro, que eu ainda não posso falar, mas se der tudo certo, vocês vão ficar sabendo, ó, então isso aqui vira um fundo, ó, aqui, ó, vira um fundo de um outro, do projeto, então é isso que eu estou fazendo, separando algumas coisas, que eu acho que vale a pena, que também tem, ó, então eu tiro os excessos, né, em volta, olha que bonitinho, parece uma tulipa, ó, feita com estêncil, atrás também tem um outro desenho, ó, que também dá para aproveitar, dependendo do que for usar, então é isso que eu estou mexendo, parei para fazer isso, e olha que essa caixa, essa aqui também está muito bonita, este desenho, ó, não sei se eu estou conseguindo mostrar, aqui, ó, olha que desenho bem lindo, então o que eu faço? Eu só tiro o excesso do papel, né, para não ficar acumulado, e aí, isso, eu estava aqui mexendo, eu digo, eu vou, eu estava mexendo no meu, no meu caderno de memórias, dos meus 60 anos, olha, então, o que é bom disso? Em vez de eu pegar depois o momento para eu, procurar uma por uma, de novo, cada vez que eu for fazer, tá, eu vou parar aqui, vou te mostrar, já ficou grande esse vídeo, só um pouquinho, para finalizar esse vídeo, ó, aqui estão várias coisas que eu já tinha cortado, que eu estou cortando, que eu vou terminar de cortar, mas senão o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou parar por aqui, olha essa imagem aqui, que bonita, olha essa aqui, olha isso, gente, ó, agora eu vou te mostrar, como está o meu caderno, olha o tamanho que ele já está, olha a grossura, então aqui, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, eu escrevi bastante, eu tenho, tenho me inspirado bastante, tem folhas ainda que estão em construção, que eu não terminei, mas aí, como eu estou no outono, nós estamos no outono, eu resolvi me aprofundar, nas páginas do outono, eu não sei se eu estou conseguindo, deixa eu diminuir aqui, ó, agora fica melhor, ó, então a folha do outono, então eu coloquei alguns, escrevi bastante, tem bastante coisa que eu fui escrevendo, frase dos livros que eu estou lendo, que tem, estava batendo bem, assim, com outono, né, e, que uma diz assim, ó, eu vou ler, assim, ó, quando o Márcio ia se esgotando, trazendo lentamente o outono para a nossa terra, do livro da Casa das Sete Mulheres, que é um livro que eu estou lendo, e assim, várias coisas, aqui é uma flor, uma flor, uma, um antúrio seco, ó, a flor do antúrio seco, e aqui eu terminei essa página, foi ontem, eu estava lá na rua lendo, eu peguei e terminei, e aí tem uma frase muito interessante, cheiro bom de terra molhada, quando chove, e tem terra em volta, aquele cheiro da terra molhada, é uma sensação muito boa, essa página eu fiz hoje, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, aí aqui tem a parte de cima, deixa eu ver se eu consigo botar mais para lá, e aqui, eu deixei essa folha solta, e aqui também um pedaço, eu tirei de uma revista de bordado, e eu colei, e aqui são umas pedras, então também tem tudo a ver, então assim, eu quero fazer mais algumas folhas para o outono, acho que mais uma ou duas, e aí eu quero escrever as minhas sensações, dessa estação, por isso eu parei para fazer, para escolher algumas gravuras, algumas coisas, que é o que eu estava fazendo, e aí então eu resolvi mostrar isso para vocês, eu espero que tu possa te interessar por isso, que tu possa, quem sabe, também te inspirar, e arte, né, o artesanato em si, é algo que mexe com a gente, que faz muito bem, eu sou uma pessoa artesanal, sempre disse isso, desde menina, eu sempre fui artesanal, eu nunca deixei de fazer artesanato, o tempo todo, mesmo quando eu trabalhava fora, eu acordava um pouquinho mais cedo, e eu fazia meu artesanato, é da minha pessoa, né, então é isso, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, fiquem com Deus, se cuidem, beijo, beijo, tchau, 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 Obrigado.